Facota, facota, agora? Agora eu fuleraio na facota. Vamos brincar um pouco aqui. Cadê? Tem ninguém perto da faca. Facota! Ai, papai! Ali, facota! Facota! E aí, galera! Beleza! Como vocês estão vendo aí, vamos jogar Call of Duty Mobile hoje! É... Como vocês estão vendo aí, estou um pouco fãio, né? Um pouco fãio hoje. Lengo, 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 lengo. Vamos lá no armamento. É... Eu acho que eu não vou usar essa arma não, porque eu não vou timidez dessa arma não, velho. Não sei se eu uso essa arma. Mas eu vou me arriscar também com uma arma nova aqui também, né? Para não passar vergonha. Estou com essas armazinhas aqui. Tem que ter que dar um up nelas. Acho que eu vou usar o armamento aqui, eu vou com a HG40. Não, essa arma aqui eu peguei agora, eu não estou ligado como é que é essa arma aqui não. Eu vou com a KS74 mesmo, que eu já estou acostumado com ela já, de jogar com ela. Eu vou um modzinho multi-jogador mesmo, multi-play normal, porque eu não estou gostando muito desses Battle Royale de hoje em dia não, sabe? Não é muito minha praia não, esse negócio. Mas eu estou com esse uniforme tático aqui, eu vou tentar, eu acho que eu não estou com a faca com esse bicho não, deixa eu ver aqui. Eu gosto de ir com faca. Deixa eu mudar aqui pra faca. Pronto. Qualquer coisa a gente vai tirar mais onda. Não, peraí, deixa eu tirar aqui, eu acho que eu não vou com essas operações especial. Já vou passar as peçais 3 não. Não, eu vou operar essas peçais no meio. Pronto. Melhor. Melhor. Eu não estou com... Ah não, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui. Eu vou botar a cacacelera aqui mesmo. Faquita aqui. Porque aqui eu estou com essas granadas adesivas que eu estou querendo usar hoje. Pronto, tá bom. Vamos lá. Vamos para a jogatida. Estou level 9, quase 10. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou jogar. Mata, mata em equipe. Tomara que caia naquela... Aquela uma palá que eu gosto. Eu não estou curtindo muito Battle Royale aqui não, que... Sei lá. Fosse que nem Heroes and Generous. Não sei se vocês já jogaram Heroes and Generous. O cara é mais livre. Esse negócio de ficar correndo em... Um determinado local. Para não levar dano não. O que eu não curto é isso. Vamos lá. Uma granadinha aqui. Eu estou jogando um com a mão mesmo. Pretendo comprar um Gamepad, mas... Por enquanto vamos... Tenho um daqui mesmo. Não conheço esse mapa. Nunca joguei aqui. Já estou ligado que vou levar uma... Uma surra grande. Rapaz, nunca vim aqui daí. Está rolando bala já. Só não sei aonde. Vou buscar ali. Irmão, o cara botar a pia atrás de mim, doido. Logo doido. Vamos lá, vamos lá. Eu não conheço esse mapa, velho. Olha o cara está aqui. Cadê o cara? Caramba. Não gosto de ficar de campeão, velho. Gosto de ruxar. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, os caras. Caramba, eu matei dois aí. Dei uma assistência ali, eu acho. Vamos lá, vamos lá. Frenético aqui. Só que esse mapa é muito grande, velho. Eu não conheço, cara, esse mapa. Caramba, eu mato as vielas aqui. Será que eu vou pegar a costa? Como é que eu faço? Eu vou levar a costa aqui. Caramba, esse mapa é grande demais, doido. Mano do céu. O cara passou aqui. Vou levar a costa. Vou levar a costa. Costa, cadê ele? Correu. Oxê. Cadê o maluco, doido? Meu irmão fugiu. Olha ali. Onde, meu irmão? Tá, doido. Tá cheia aqui, bicho. Eu não gosto de... Esses mapas, velho. Oh, meu Deus. O cara podia escolher os mapas, era bom demais. Cadê os caras? Papel. Eita, tô inseguro, hein. Mas tô longe o primeiro. Tô me acostumando com essa arma aqui ainda. Tô me acostumando com o jogo ainda, né, velho? Tá. Vamos embora, né? Eita, caramba. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, hein. Primeiro, hein. Facota, facota. Agora? Agora é folheirar de a facota. Vamos brincar um pouco aqui. Cadê? Cadê? Tem ninguém perto de faca? Ninguém perto de faca. Facota. Facota. Ai, papai. Ali, facota. Ali, facota. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Subiu um. Subiu um. Subiu um pouquinho. Ou não. Ou não. Olha o maluco. Olha o maluco. Toma faca nas costas. Toma faca nas costas. Cadê? Cadê? Eita, meu irmão. Tamo perdendo, velho. Tamo perdendo, velho. Facota, 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 facota. Só pra tirar a resenha. Bora, 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 bora. Como é que acerta? Ah, meu irmão. Poxa. Ah, mas o cara é massa, meu cara. Vem. Meu Deus caro, mano. Eu tô perdidinho aqui nesse mapa. Não. O cara é que eu não conheço esse mapa, velho. É pau. O cara mais corre do que mata. Que Deus caro. Caramba, meu irmão. Bora. Perdendo. É isso aí, galera. Lembrando. Se inscreva no canal, se não é inscrito. E ative o sininho aí nas notificações, beleza? Pra receber as notificações de novos vídeos do canal. E avalie esse vídeo aí, se merece like ou dislike. E lembrando, se der o dislike, comenta aí nos comentários porque você não gostou do vídeo, né? E lembrando que nós vamos ter aí lives no Facebook aí de vários jogos aí, como PUBG, Free Fire e Call of Duty Mobile. Vamos participar aí das lives aí com a gente e jogar, ter a onda aí e resenhar. E... A fanpage tá aí. Na descrição do vídeo. E... Ainda fiquei seguindo o time, hein? E... É isso. Até o próximo vídeo e... Oi. E... 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 E...